É verdade, você vê aqueles assaltos que subiu 3, 4, 5 ladrões para assaltar um ônibus. Mas esse que nós vamos colocar na telinha, apenas um elemento. A arma aqui, a sacola aqui. Põe na tela que o povo quer ver. Foi dentro de um transporte como esse que passageiros passaram por momentos de terror. O micro-ônibus que fazia a linha Itabaiana, Lagarto e Lagarto Itabaiana, estava no percurso já próximo a Campo do Brito, quando um marginal, armado possivelmente com uma pistola, saiu deste banco aqui. Ele saiu, deixou para trás os passageiros que estavam nos últimos bancos e começou a fazer a catação geral. Observe aí nessa imagem como foi a ação do marginal que está sendo procurado pela polícia. De posse de uma pistola, possivelmente uma pistola, um simulacro. E começa a conversar com um dos passageiros, pedindo que ele entregasse os seus pertences. Na sequência, aborda uma senhora, que está sentada, diz que não tem nada. Mesmo assim, ele exige que coloque alguma coisa na sacola. Espera um pouco, olha para trás. E com a pistola, ou com a possível pistola e a sacola preta, ele recebe o pertence da senhora. Depois sai em banco em banco, pedindo pertences, dinheiro e aparelho celular. E ó, metendo medo, nem quem viajava nesse transporte. Observe que ele volta, dá uma parada, ameaça atirar, estica o braço com a arma, possivelmente uma arma de fogo em punho. E nos principais bancos da frente, ele faz a última catação. E ainda ameaça a cobradora desse transporte, que faz a linha Itabaiana-Lagarto-Lagarto-Itabaiana. Por isso que eu chamo a sua atenção para esse marginal, que está com a camisa de cor clara e uma bermuda verde. Possivelmente armado com uma pistola ou um simulacro, amedrontou as pessoas que viajavam nesse transporte. Mas a polícia quer saber quem é ele. Se você tiver alguma informação, diz que 181 ou 190 da polícia. Pois a sua participação, a sua ajuda é bastante importante para que esse marginal fique atrás das grátis. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Zé Augusto, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Obrigado, Marcos Couto. E esse aprendiz de bandido aí, vocês viram, tocando o terror dentro do ônibus. Está um problema sério. E a gente tem chamado a atenção aqui, quase que diariamente, por esse problema. Olha lá o cara. Ele sozinho, com a arma em punho, um bornal do outro, fazendo o catadinho dentro do ônibus. Fazendo o catadinho e tocando o terror. Isso aconteceu ali na altura de Campo do Brito, ali no Curtume. Você que é da região, sabe muito bem onde fica o Curtume. Ali ele anunciou o assalto de arma em punho e aí não ficou o celular. Até cordão de ouro, ou o que tivesse, o que ele visse. Ele levava a carteira com o dinheiro e as pessoas ficaram ali, olha, paralisadas. Estáticas, não é? Porque o ladrão estava operando. Agora pergunto-se para as autoridades da segurança pública, por que é que não acontece esse tipo de assalto, ali depois da divisa, para a glória e para nós, senhoras dos dois. É porque a catinga lá joga duro. Não tem assalto, não. É o que está faltando aqui. É policiamento nas estradas também. Federal, claro, na estadual também. Olha aí a tranquilidade do bandido fazendo carreira solo, rapaz. Que absurdo. Se a MOBA pega, hein? Vamos lá. Um parceiro do Cidade Alerta, põe aí.